Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui da parte de gestão na produção. Esse vídeo extra referente à parte de cálculo ligado à unidade de homem-hora relativo à parte de produtividade e à parte de receita. Nesse caso especificamente a gente vai estar falando sobre receita. Nos últimos vídeos a gente viu como calcular esses dois valores aqui. No caso especificamente aqui receita e produção. Nesse caso aí o que era produzido, o que é produzido são peças e a unidade referente está ligada a peças. Então no caso aí ficou o valor em peças por hora. O que a gente vai fazer hoje para poder encerrar esse ciclo? Aqui nessa situação problema a gente tomou como base valores específicos ligados a um determinado ano. Ou seja, a empresa faturou R$ 830 mil, quantidade de colaboradores, as peças que foram fabricadas, a quantidade de peças, a quantidade de horas que esses trabalhadores atuam. E aí a pergunta é, e durante a execução do ciclo, ou seja, durante o monitoramento do ano, do ano base produtivo, do semestre, como é que eu vou estar comparando essa base de unidades para saber se estou dentro, estou fora aí do que está sendo projetado. Então nesse caso a gente inverteu aqui a situação, ou seja, a nossa meta é atingir R$ 830 mil de receita no final do ano operacional. E nesse caso aqui a gente está com 3 meses de produção. Ou seja, 3 meses de produção a gente está com R$ 198 mil faturados. R$ 198 mil, beleza. E aí no caso a gente quer saber se com esses R$ 198 mil a gente está chegando, ou ultrapassando, ou dentro da margem, ou abaixo. Ou se estiver abaixo, quanto é que está abaixo, no que diz respeito a uma hora referente ali à parte da receita. Nesse caso, para fazer esse cálculo, é a mesma base do outro, só que tem um detalhe que você precisa ficar atento, que é com a proporção. O primeiro ponto, R$ 830 mil, ele representa o balanço referente ao ano todo. Ou seja, você teria R$ 830 mil para 12 meses. Ou seja, com 12 meses executados de trabalho, se espera atingir essa marca aqui. Como você está com referência a 12 meses, o que é que você pode fazer? O que é que você pode não? O que você deve fazer? Fracionar. Inclusive muitos estudantes perguntam, Ah, mas eu posso ter em um determinado mês uma produção maior do que outro? Tem andamento que com certeza você vai ter produções maiores em determinados meses do que outros. Isso é super comum dentro de um ciclo industrial. Quando a gente faz essa divisão agora, por exemplo, R$ 830 mil dividido por 12, para ter aquela média referente à ação mensal, que no caso está a colocar aqui, R$ 830 mil dividido por 12 vai dar aproximadamente R$ 69.166. Aproximadamente esse valor por mês. Seria o valor ali por mês. Aí o que acontece? A gente está querendo 3 meses. Está querendo 3 meses. São 3 meses de produção. Então é só pegar esse valor aqui e multiplicar por 3. Multiplicando ele por 3 vai dar R$ 207.500 em 3 meses. Aqui você já nota que o valor que você deveria receber, ter produzido em 3 meses, ele é menor do que aqui o indicado. A receita é R$ 198 mil. Então aqui você pode fazer uma relação de percentual direto para saber o quanto é que está baixo, mas o nosso caso é entender o quanto é que os trabalhadores estão gerando a lei de receita ou melhora. Então aí a gente usa aquela base de cálculo. Mas voltando à linha de raciocínio que eu estava comentando antes, mesmo você tendo essa oscilação por meses, principalmente indústrias que têm aquele fluxo de demanda, aquelas empresas que têm maior demanda no verão, tem empresas que têm maior demanda no inverno, empresas que têm maior demanda em datas específicas, Natal, Páscoa. Então é normal que você tenha essa oscilação. E nem por isso você vai deixar de estar fazendo a medição mensal. Por quê? Dependendo do teu balanço, vou até apagar aqui. Dependendo do teu balanço, que você vai ter ali produtivo, o que é que vai acontecer? Aqueles meses que normalmente seriam meses de baixa, vamos colocar aqui uma curva, aqueles meses que seriam de baixa, mesmo ele sendo de baixa, mas você tem uma meta ali específica. Você tem uma meta ali específica. E aí dependendo do que você estiver produzindo, pode ser que aquele valor desejado fique abaixo do que você está querendo ou acima do que você está querendo. E esse valor acima ou abaixo, ele vai te dar base para poder melhorar as estratégias, para poder conseguir a mais compensar nos meses subsequentes, caso ele fique abaixo, caso ele fique acima, inclusive fazer um novo patamar de receita, um novo patamar de receita, e também ter austeridade no que diz respeito ao equilíbrio produtivo, durante o transcorrer do ano. Então é importante que você faça essa análise, essa análise mesmo valor do homem-hora ficando abaixo do esperado, levando em consideração meses, que normalmente a produção é mais baixa de fato, mas obviamente você vai ter um valor ali para ser marcado como referência, um valor como referência. Bom, então voltando aqui para não demorar muito, três meses, o esperado, vou colocar aqui esperado, seria de 207 mil, 207 mil e 500, 207 mil e 500 reais. Beleza. E aí no caso se produzir de 198 mil. O que é que acontece? Para o cálculo, a gente vai ter aquela relação, tomando como base, vou colocar aqui, homem-hora, nesse caso aí a gente está querendo saber referente à receita, nesse caso o que a gente vai ter como base de entrada, o valor real, ou seja, a receita que foi executada, e essa receita vai ser dividida, levando em consideração os fatores que atuam ali na empresa, ou seja, 22 colaboradores, 22 colaboradores, multiplicado pela produtividade mensal referente a horas, que é 200 horas por mês, cada trabalhador é a média, e aí o que é que muda aqui? Não vai entrar os 12 meses, quando a gente fez o cálculo para chegar a esse valor anteriormente, a gente estava levando em consideração essa receita total dos 12 meses, e agora a gente vai ter o quê? 3 meses. Então, é isso que a gente vai ter agora. Vou até copiar do jeito que está aqui. O que é que a gente vai alterar aqui? A gente vai ter 22 multiplicado por 200, multiplicado por 3, que vai dar 13.200. Então, vou apagar aqui os parênteses. Então, aqui agora a gente vai ter 198 mil, dividido por 13.200. Vamos dividir aqui, 198 mil, dividido por 13.200, vai dar igual a 15. Vai dar igual a 15. Ou seja, esse valor aqui, já vou colocar aqui, seria 15 reais gerados por 1 em hora. Então, veja que, deixa eu enquadrar aqui, o valor real para a gente chegar àquela meta ali, de 830 mil, seria 15.71 por mês, mas a gente está executando 15 reais. ou seja, a gente pode fazer aí um comparativo percentual. Nesse caso aí, se a gente for verificar percentualmente, percentualmente, a gente está falando que, com esse valor aqui, a gente está chegando ali à casa de 95,48, 95,48%. por cento, por cento esperado. Ou seja, ele está abaixo aí, uma média de quase 4,5%, gerado ali, do valor do 1 em hora. Então, é importante esse tipo de análise, para poder entender, o que pode ser feito, para corrigir. E aí, é um detalhe importante, para a gente encerrar o vídeo. Um caso como esse, muitas vezes, a gente fala, vamos produzir mais, vamos fazer, vamos fazer acontecer, só que é importante enxergar qual é a causa raiz, ou as várias pequenas causas, que normalmente acontece, que está gerando aquela baixa produtividade. Ou, outro ponto que eu tinha comentado agora há pouco, se está dentro da margem esperada, levando em consideração o período. Levando em consideração o período. Então, é importante. Eu já vi muitas empresas, principalmente empresas menores, e as pessoas se desesperarem, por causa de uma produtividade abaixo do esperado, e gerar um clima muito pesado na empresa, e aquela produtividade cair ainda mais. E é nesse ponto aí, que muitas vezes entram as ferramentas de qualidade, uma análise mais estruturada, uma consultoria, para poder enxergar o que é que, de fato, está acontecendo. É problema de manutenção, é problema de produção, é o aumento que teve em determinado insumo, é problema logístico, é problema ali no próprio fluxo produtivo, algum gargalo, enfim. É aí onde entram as várias ferramentas aí, as várias aplicações, ligadas aí a conceitos da área de engenharia de produção, para poder entender e criar os métodos, para poder corrigir. Tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias, vídeos novos. Valeu!